Quase um ano de espera Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno já chegou E você onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas presente no meu corpo Sem você pra calentar Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo atormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Esta falta de você Vejo a rua na varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra seu calor A noite vem A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Um pouco do que foi o nosso amor